Você tem bril? Sabe o que é bril eu dizer? Malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa! Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é bril. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage.